Hoje é dia da segunda eliminação na Fazenda 10, Nádia Pessoa e Sandro Pedroso estão na roça e um deles vai ter sim que colocar o pé na estrada nesta noite. E Black já tá aqui pra defender a esposa, que é a Nádia, e a Jéssica veio defender o marido, que é o Sandro Pedroso. Mas antes, bora saber por que que a Nádia, ela quer continuar na Fazenda. Eu queria pedir muito a vocês, a todos os meus fã-clubes, todos os meus fãs, pra votarem muito pra eu ficar aqui na Fazenda. Preciso muito ficar esses três meses aqui, quero muito mostrar tudo, quero muito mostrar a verdade, coerência, Quero mostrar que o Brasil precisa que as máscaras caiam, que precisa de verdade, que precisa de coerência. E eu preciso muito, tem muita gente lá fora que precisa desse prêmio por mim. Um beijo, amo vocês. D. Black, a gente assistiu agora os motivos da Nádia querer ficar lá dentro, mas falando do comecinho do jogo da Fazenda, ela chegou muito tranquila, muito calma, muito na dela, distante de todo mundo. Bem diferente do que a gente viu dela num power couple com você. Foi estratégia da Nádia ou ela é assim? Na verdade, Ana, eu acho que ela não só estava distante, ela não estava distante em si, ela estava olhando e conhecendo as pessoas, ela é assim na vida dela, ela não consegue interpretar, fazer personagem. E eu acho que no primeiro momento ela cuidou muito das pessoas lá dentro. Ela teve cuidado, ela deu banho em uma, ajudou a outra quando estava bêbada, ela ajudou, ela estava ali pra ajudar e colaborar com as pessoas que estavam ali. Mas também pra conhecer cada um que estava ali, que ela não ia se entregar fácil. E acabou tomando facada nas costas por causa disso. E você falou que ela é muito observadora. Em um determinado momento no jogo, ela falou que estavam jogando 14 contra 1. Bora rever que momento foi esse aí no jogo, gente. É, vocês estão vendo que são 14 pessoas contra uma pessoa só. Eu vou conseguir ficar sozinha aqui. E seja o que Deus quiser. Ela é o Brasil inteiro pra falar que eu vou sair. Você acredita mesmo, Andy Black, nesse depoimento que ela fez, que estão jogando 14 contra 1? Todos estão contra ela? Não, não, todos não estão contra ela. O que acontece é que a maioria está. E isso é fato pra ela. E ela, nesse momento, ela precisou, assim, ser radical. Porque ela ficou confusa em quem confiar. Quem que eu posso confiar se a maioria está contra mim? Então ela está testando as pessoas também. Nesse momento que ela fala assim, tem 14 contra 1, ela quer saber quem vai se levantar pra ela. Quem vai dizer assim, eu estou com você. E aí ela vai pegando um, outro, como a Gabi foi lá, falou com ela. Como o Evandro está se mostrando uma pessoa perto dela. Então ela está sentindo as pessoas de verdade. Porque se ela falar que tem gente a favor, quem sabe se essa pessoa também não dá uma facada nela? Está complicado, está complicado pra ela. O Brasil inteiro está vendo e eu acho que ela tem que ter essa chance de mostrar o que está acontecendo ali dentro. É, mas quem também quer uma chance de poder mostrar mais a que veio é o Sandro. E a gente vai ver agora o porquê ele acha que merece e deve continuar na disputa. Bom Brasil, eu estou aqui pra pedir pra vocês, por favor, eu quero muito continuar na Fazenda. Eu queria muito pedir esse voto de confiança pra vocês. Eu queria pedir perdão se eu falei alguma coisa que não devia. Se eu tomei alguma atitude que eu não devia. Eu quero pedir esse voto de confiança pra vocês, pra vocês deixarem eu ficar mais um pouco aqui na Fazenda. Eu lutei tanto, tanto, lutei minha vida inteira pra ter uma oportunidade como essa. Então eu queria pedir pra vocês, se vocês puderem me ajudar, entrar lá no site da Record. É rapidinho, votar pra eu ficar na casa. E é isso, Brasil. Espero que vocês me ajudem a ficar mais um pouco na casa. Tá bom? Muito obrigado e eu conto com o voto de vocês. Ô Jéssica, agora o Sandro, pelo que a gente percebe, Jéssica já tá aqui emocionada, viu? O maridão já bateu saudade, né? E a gente percebe que ele é mais de diálogo. Ele sempre evita entrar em confronto. Evita. Mas você acha que é por isso que alguns peões ali dentro estão dizendo que ele tá ali em cima do muro? Porque ele é mais na dele, mais calmo. Eu não acho que ele esteja em cima do muro. Eu acho que ele tá sendo ele, sabe? E o Sandro, ele é muito sensitivo. Ele sente muito, assim, sabe a energia do lugar? E aí eu acho que no começo, porque querendo ou não, é um jogo que tá todo mundo contra o outro, sabe? Tá todo mundo concorrendo pelo prêmio. Isso é óbvio. Então tem aquela energia pesada. Então ele simplesmente se afastou, acho que se sentiu meio amuado de poder fazer as brincadeiras dele, que ele é uma pessoa super alta astral, divertida. Eu senti que ele não teve a liberdade, entendeu? Ainda não teve a chance de não se mostrar. Quando você vai cumprimentar alguém, a pessoa meio que fecha a cara pra você, você tá, não vou cumprimentar, mas a pessoa já abre um sorrido, você já... Você entende? Então, mas teve um episódio onde a Gabi fez uma acusação séria contra o Sandro. Vamos ver esse momento? Ele vai começar a trabalhar, mião. O que foi? Vai começar a trabalhar? Vai começar a fazer alguma coisa, que quando ele não é fazendeiro, ele fica quieto, ele não faz nada, ele só come dó. Você acha que ele é diferente quando ele é fazendeiro? Não sei, eu acho que não. Ele foi ele, ele fez as coisas que tinham que ser feitas, né? E eles não colocaram, tipo, ele pra fazer, por exemplo, pra cuidar dos animais e tal, mas eu não vejo ele só comendo e dormindo. Eu assisto o pay-per-view, então sempre eu vejo ele conversando, ele vai pra academia, ele faz as coisinhas dele. Só que eu ainda sinto que ele precisa se mostrar mais no jogo, abrir mais o coração dele, assim, pras pessoas. Mas, como eu falo, é muito complicado. Você abrir o seu coração e a pessoa não te recebe as pessoas, entendeu? É, uma coisa certa, os dois querem ficar, os dois merecem ficar, mas quem decide é você de casa, através da votação no r7.com. Vote, vote muito. Hoje à noite a gente vai descobrir quem deixa a Fazenda 10. Segunda eliminação, será Nádia ou será Sandro? De Black, Jéssica, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Boa sorte pras duas famílias. E amanhã o eliminado vem direto aqui pra hoje em dia e um dos dois vai fazer uma surpresa aqui. A gente vai se descobrir amanhã de manhã, aliás, hoje à noite, juntinhos. Imperdível a Fazenda 10. Segunda eliminação. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. A gente vai se ver com a Fazenda 10.